Paz do Senhor 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 Pessoas que oram comigo em estados brasileiros Todo estado onde estiver inscrito Seja agora contemplado com teu poder Com as tuas bênçãos No nome poderoso de Jesus Em nome de Jesus Quando você estiver Faça essa oração comigo Pai nosso Que estás nos céus Santificado seja o teu nome Venha o teu reino Seja feita a tua vontade Assim na terra Como no céu Dá-nos hoje o nosso pão de cada dia Perdoa as nossas dívidas Assim como perdoamos Aos nossos Devedores E não nos deixes cair em tentação Mas livra-nos, amado Porque teu É o reino O poder e a glória Para sempre Amém Você que é inscrito no canal Por favor, gente Pegue essa oração agora E compartilhe com uma pessoa Você que não é Se inscreva Porque você vai nos ajudar muito E as orações vão começar a chegar Para as pessoas Faz isso agora E te peço Ok? Fica na paz E até a próxima oração Se Deus quiser Fica na paz